Uma cidade bonita e bem cuidada dá gosto de se ver e a Prefeitura de Vila Velha trabalha firme para manter o nosso município assim. Mutirões de limpeza são realizados pela equipe de serviços urbanos toda semana e de forma permanente. Diariamente, equipes da limpeza urbana da Prefeitura de Vila Velha realizam serviços em diversas regiões da cidade, como esse aqui em Araçás. Todas as cinco regiões administrativas recebem um mutirão de limpeza. As demandas das comunidades são registradas pelo telefone 162 da Ouvidoria Municipal e na participação das Assembleias Populares, realizadas no Teatro Municipal todas as segundas-feiras. São serviços de varrição, capina, pintura de meio-fio, limpeza de canais, manutenção de praças e jardins, poda de árvores, dentre outros, que são elaborados por técnicos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Acompanhe a programação semanal de limpeza urbana do seu bairro e da sua região, através do portal da Prefeitura de Vila Velha. Além do cronograma, o cidadão pode acessar os dias e horários da passagem do caminhão de lixo na sua rua e também do caminhão da coleta seletiva porta-a-porta e dos pontos de entrega voluntária, os PEVs, para o recebimento do lixo seco. Acompanhe a programação no portal da Prefeitura e colabore você também. Uma Cidade Mais Limpa é responsabilidade de todos. Acompanhe a programação no portal da Prefeitura e colabore você também.